Fala, galera! Beleza? Aqui é o Renato e hoje estamos aqui em Legendary Eleven. Se você entendeu de Winging Eleven, pois é, eu também. E já tenho que começar agradecendo a Eclipse Games por ter mandado o jogo pra nós. So, thank you, Eclipse Games, e bora lá! Vamos pra um jogo amistoso, então. Vamos ver o que é que a gente tem aqui. Alemanha, Itália, Holanda, França, Espanha, Inglaterra, Bélgica, Suíça... Não, Escócia, quer dizer, Romênia, Dinamarca, Suíça, Eslovênia, República Tcheca, Portugal, Polônia, Irlanda, Áustria, Bulgária, País de Gales, Tunísia, Marrocos, China, Irã, Canadá, Camarões, Nigéria, Gana, Alérgia, Egito, Senegal, Japão, Coreia, Turquia, Austrália, União Soviética, acho que era pra ser a Rússia, Arábia Saudita, Argentina e Brasil, malandro! Vamos de Brasileiras, tem Uruguai, México, Chile, Estados Unidos, Colômbia, Peru, Alemanha, e aí já começa de novo. Cara, vamos um clássico, Alemanha e Portugal, mano. Match Time, 5, Heifer. Dificuldade Amador, vamos deixar Amador e Super Matchs, beleza. Ok, deixa eu ver aqui, Super... Ah, a gente tem a paradinha que a gente pode escolher, né? Tá bom, Super Shot. Especiais, Permite Reference. Não entendi muito bem, cara. Ah, esse jogo tem modo online... Brasil! Ok, gostei dos reforços. Não sei se... Por que não? Quem, como é que fala? Quem comenta? Foi interessante. Pá, vamos ver. Nossa Senhora, todo mundo parece uma versão... Uma versão do Guanabara do Biru Biru. Puta que pariu, malandro! Cadê o Cristiano Ronaldo nessa seleção aí? Pô! Se você pensou em Winning Eleven, pois é. É exatamente isso que eu também pensei quando vi esse jogo. Vocês sabem que de vez em quando eu trago jogos de futebol aqui no canal. Não é muito minha parada, mas... A galera tá ligada, né? Então, tá aí. Nossa, velho. O bagulho é... O bagulho é Taubatézão, velho. Futebol de Taubaté, mano. Já vou avisar que eu não sei nem como corre. Acho que eu descobri como corre. Nossa Senhora, malandro. Pô, goleirão! Bora, bora, bora. Como corre aqui? Pera aí, galera. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. É um replay, controles, não tem um. Boa, goleirão! Boa, goleirão! Não! Que isso, cara? O goleiro tá fazendo um milagre ali, velho. Por isso que eu tô com o melhor time do Brasil, malandro. Que é o Brasil. Tá 0x0 ainda, velho. Tá 0x0. Porra, mano. Os caras... Essa formação aqui tá errada, velho. Só porque eu já tava ali pra chutar pro gol, malandro. Tem coisa errada aqui, velho. Nossa Senhora, mano. Não me dá mais uma dessa, não. Ô, louco, não tem falta, mano. Eu... Mó não me preocupeiro aqui pra não... Pra não dar falta nos caras. Não tem falta. Ô, louco, mano. Que isso, juizão aqui, velho. Ô, ô. Ah, segundo tempo. Vambora, bora, bora. Bora lá, bora lá. Vai lá, Portuga. Bora, Portuga. Ah, maldito. Ah, maldito. Ô, louco, agora deu falta, né? Ah, maldito. Falou. O que é isso? O que é isso? Vai lá, Serginho. Malandro, Serginho, velho. Olô, falta aí. Ô, louco, mano. Tava sem bola. E aí, qual que chuta, velho? Não, 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 não. Pera aí. Ô, eu tava na cara do gol, malandro. Não. Aê, aê, aê. Tava com bola e tudo. Olha esse replay, mano. Que merda. Olha isso, mano. Porra, velho. Eu vou lá, lá, tá? O goleiro ali, opa, Portugal. Cristiano Ronaldo bateu no goleiro. Chega. João saiu ao pedro, mano. Caraca, mano. Cadê? Ô, Ronaldo, cadê você, mano? Sócrates, velho. Porra, Sócrates. Nuh, maluco é bom, hein? Aê, acabou. Game over. Ganhamos, malandrão. Ganhamos. Ganhamos. Brasil, wins. E a gente já ganhou. First, victory. Malandro. Cara, que teve... Quanto deve ser as conquistas desse jogo, mano? 25 conquistas. Cara, é basicamente usar... Galera, é basicamente paradinha simples, velho. Galera, então esse daí foi Legendary Eleven. Joguinho de futebol curioso. Tem até o modo online, cara. O que... Meu, surreal, né? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, thank you to Eclipse Games. E eu vou ficando por aqui. Tchau. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí